Mas, ali o Oliveira, o Flamengo hoje é um time que, depois dos 5x0, a gente pode até dizer que está um pouco desajustado. O fato dele ter que entrar com tantos desfalques, mas ainda com muita qualidade, como lembrou a Monique. Qual é o time que tem? Gerson, Arão, Thiago Maia, Arrascaeta, Pito. Se você olhar, o time que eu iria, se eu fosse o treinador, eu iria com César, João Lucas, se ele chegar, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê. Aí, eu iria, no meu meio-campo, iria com Arão, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. Pô, é um baita time ainda, né? É um baita de um time, Ale. Mas eu quero saber se dá para a gente tirar um pouco do peso, porque é um time massa, em nomes é um time massa. Mas é um time que não costuma jogar junto, é um time que está ainda, ou que vai jogar ali, todo mundo junto, talvez pela primeira vez. Enfim, você acha que dá para tirar um pouco desse peso, até pela formação nova, apesar de muito qualificada? É, eu acho que pode ser que durante o jogo ali, sentindo todas essas dificuldades, talvez até nem decisões iniciais, né? Mas você naturalmente tem que fazer algumas trocas, né? Eu acho que isso acontece, vai acontecer, né? Eu acho que pode ser que o Flamengo sinta, pode ser que a pressão seja um pouco menor. Mas se você depois, se você juntar tudo em termos de classificação, isso não vai aliviar em nada, mas em nada. Até porque a gente percebe aí que o Flamengo tem um melhor elenco, talvez, da América do Sul. Então, não tem como fugir muito dessa realidade. Eu acho esse time aí que o Vitor falou, eu acho um time bem bom, assim, cara. Bem competitivo, evidentemente que você não faz o time só com os nomes, né? Você falou aí do entrosamento, às vezes você tem algumas conexões no jogo que acontecem de forma natural. Sai no xixi, né? Como a gente fala, isso depende muito dos minutos que aquelas duplas ou aquele trio tá acostumado e tal. E isso talvez não aconteça com tanta facilidade em alguns casos. Mas, por exemplo, eu me permito, com todo o respeito do mundo, desconfiar do César, cara. Juro por Deus, eu acho que ele não tá à altura, pra mim, ele não tá à altura desses ótimos reservas que o Flamengo tem. Eu não... eu temo por isso. Eu acho que a diferença aí do titular pro reserva é uma diferença acentuada. Uma das maiores, se você comparar com as outras posições que tem o Flamengo. Mas, sim, é um bom time, o Flamengo que vai a campo, talvez não tenha opções de troca. Eu acho que a pressão pode ser um pouco menor, mas no final das contas, Nego, ninguém nem vai lembrar que o Flamengo teve tanto desfalques nesse jogo. Olha só, Monique, é difícil a gente entrar na cabeça de dirigente, a gente escutou todas as respostas do Marcos Braz no sábado, bancar. Ah, é um termo que eu não... ele não gosta muito desse termo bancar, acha que não é a responsabilidade dele bancar, tudo mais. Só que eu queria que você, só pra pintar uma tela, dessa faixa de Gaza, que é... se é que tá a faixa de Gaza hoje lá no Flamengo, se tem peça importante querendo a cabeça do Domi, se quem tá segurando o Domi hoje é o Marcos Braz, se quem tá acima do Marcos Braz quer a cabeça do Domi, só... porque, assim, isso tudo, dependendo de quem quer a cabeça e os resultados, a pressão vai aumentar até que uma solução seja dada. É, então, até antes da coletiva, teve uma corrente política dentro do clube que se manifestou publicamente falando sobre isso, fazendo uma cobrança e fazendo pressão em cima do trabalho do Domenech e da sequência de trabalho dele. E o Braz, ele foi até um pouco irônico, assim, ao falar... ao responder perguntas relacionadas a isso, e disse que a gente devia perguntar pras pessoas responsáveis por essa corrente política, e a todo tempo deixando claro que o Landim tava dando carta branca, até porque ele foi questionado se... Não seria o momento do Rodolfo Landim dar uma entrevista coletiva? Dele apareceu, tá ali do lado pra falar? E ele disse que não, porque o Landim confia em quem é responsável pelas pastas e dá essa liberdade, essa autonomia, pra que cada um faça o seu trabalho. Então, assim, em termos de Rodolfo Landim e Marcos Braz, me parece que há um alinhamento, né, do que tá sendo dito e do que tá sendo exposto em relação ao trabalho do Domenech. Mas tem outras figuras importantes dentro do clube, né, e nos bastidores que fazem pressão ao contrário, né? E é claro que isso confronta com o trabalho do Braz. A gente viu muita especulação, muita notícia saindo de que o Braz disse que se o Domenech saísse, ele sairia também. E depois ele negou isso na entrevista, disse que nunca teve isso, que ele não disse que ia pra A ou B, se saísse, C ou D, enfim. Mas tem uma questão política e tem uma questão de pressão interna. de outros dirigentes, de outros atores, né, nesse processo de pessoas que têm relevância dentro do clube e que pressionam fora correntes políticas que são contrárias, que também pressionam, que também tentam deixar o ambiente um pouquinho mais conturbado, né? E o Braz até falou um pouco sobre isso também, usou uma frase, né, que é claro, fazendo referência ao que aconteceu anteriormente, que ele fala assim, aqui a gente se preocupa com o torcedor, a gente não dá banana pro torcedor. E aí pra mim fica evidente que ele faz uma referência àquele episódio lá na Ilha do Urubu, em que o Bandeira de Melo dá uma banana pra um torcedor que tava na arquibancada. Então, além de toda essa questão do resultado, do desempenho, da cobrança, da insatisfação da torcida, isso acaba sendo também algo que fica ali pipocando pra incentivar uma outra situação que tem dentro do clube de bastidores políticos que estão quentes também dentro do Flamengo. E aí é claro que é só mais um motivo, né, que tá claro e aparente, óbvio, o time não tem desempenho, o resultado não é o esperado com o Domenech nesse início de trabalho. E isso, é claro, é usado também nesse sentido dessa briga política dentro do Flamengo. Mas eu acho que, assim, o Braz foi muito incisivo, né, eu dizer que isso não foi debatido à saída dele, que o planejamento até o jogo contra o Palmeiras tá montado, mas a gente sabe que no futebol as coisas mudam de um dia pro outro, né, Luiz? Que nada que é dito, cravado e fica ali certo. E por mais que o planejamento esteja montado pro jogo do Palmeiras, se acontecer algo muito fora da curva, mudar esse planejamento não é um problema no futebol, né? Então eu acho que a gente vai ter que aguardar, de fato, o que vai acontecer amanhã nesse jogo contra o Barcelona pra ver como vai voltar o Flamengo. E a chegada certamente vai ser quente aqui no Rio de Janeiro. É, e depois já tem o Palmeiras aí pela frente, pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar do Palmeiras já já aqui no programa. Então, uma semana de pressão pro Domi e pra todo o elenco rubro negro.